A recepção foi de uma forma muito gloriosa, eu posso te dizer. Foi uma recepção muito preparada para receber essas crianças. Nós aqui da escola, toda a equipe escolar, nós fizemos de tudo para que possamos trazer o melhor para essas crianças no dia de hoje. Os pais compareceram hoje na recepção. Crianças tranquilas, foi o que nós podemos perceber hoje. Crianças obedientes. Nós recebemos da Secretaria da Educação, na semana passada, muitos materiais básicos para que a gente possa suprir a necessidade de todos os nossos alunos. Recebemos caderno, borracha, lápis, tesoura, régua. Nenhuma criança ficará sem material escolar, graças a toda essa parceria da Secretaria da Educação e Prefeitura conosco. Eu posso te dizer que o objetivo foi cumprido. Uma recepção tranquila, da forma que eu tenho certeza que será o nosso ano letivo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma